Oi gente, hoje é domingo, né? Como sempre no domingo, porque como vocês me verem que eu tô lavando roupa, estou no porão da casa, porão horroroso, tô... o Juninho, sabe? Deixa eu ligar a luz aqui, o Juninho mijou na minha cama, gente. Molhou minha cama toda. Aí, gente, molhou tanto que atravessou esse protetor de cama aqui do colchão, né? Esse protetor do colchão e atravessou até no colchão, molhou o colchão todo. Eu sequei com uma toalha, depois passei um pano molhado com toalha, um pano molhado com toalha. Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? É, eu passei a toalha molhada, depois espreiei um líquido próprio pra pano, sabe? Pra tecido. Aí, deixei lá, deixei lá o colchão sem lençol, sem nada. Agora eu vou vou pôr minha roupa lavar, porque já tá limpa, ó, já tá limpa, já sai, ó, já sai quase seca da máquina, tá? Eu vou pendurar as da Isabela, que não pode ir na... secar, que colhe. E daí, eu vou lá no Walmart. Eu vou ter que ir lá no Walmart pra comprar o filtro da minha... da minha... o filtro da minha... cafeteira. Sei pra que cafeteira tem que ter filtro, mas não é filtro de filtrar o café, não, é filtro da água. Cada bobiça que esse povo inventa, só pra gastar, pra gente gastar dinheiro, sabe? Hoje tá um dia bem bonito, ensolarado. Não tá quente, tá um dia gostoso. Igual o inverno daí, gente. Então, igualzinho o inverno daí. Então, deixa eu terminar de pôr minhas roupas aqui pra... Na secadora, ó. Isso aqui é de lavar e essa é de secar. Né? E tô colocando, ó, ó, a de secar ali. E vou... É... Lá no Walmart. E vocês vão comigo. Esse aqui é do Juninho. Deixa eu pôr aqui. Ai, peraí, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais nada. Não. Olha como que tá bonito hoje. Tá quente. Quente assim, tá gostoso. Né? E... Ó, abri, tá U. Eu abri até... A gente, pra quem perguntou o meu carro, é esse aqui, ó. Ó. É esse aqui, é um Ford. Ford Focus 2013. Ó. É isso, meu carrito. Tá? Eu não vou mostrar por dentro, porque tá uma zona. Tá sujo. Tem que lavar ele. Sabe? Eu... No calor. Jesus, amado. Ui. Ah. Mas a frente... Vou mostrar a frente, porque a frente eu dei uma limpadinha, tá bom, gente? Ó. Ó. A frente dele é assim, ó. Ele é automático, tá? Ele é automático, ó. Ele é automático, né? Não tem... Não tem GPS, tá? Esse é a marca menos... Eu escolhi banco de couro, porque... Banco de couro... Porque por causa dos meninos... Se derramar alguma coisa, tem como... Limpar, né? E... Eu tô usando uma... Uma... Uma almofada. Sim, gente. Coloca uma almofada, tá? Na controla, porque eu sou baixinha. Então, o volante fica assim, rende a minha cara. Então, eu ponho uma almofadinha pra poder ficar melhor. Né? Pra ficar melhor na... Na coisa. Mas esse carro, quando eu comprei, ele era... O melhor, assim, né? Porque tem o mais alto, né? O... Que era o que tem GPS. Mas eu não quis o GPS, porque não fazia sentido ter GPS. Porque era... Ia ser um carro só pra trabalhar. Né? E aí, a gente viu esse carro que mais pra trabalhar. Eu e o marido... O marido, ele... Usa o meu carro também, pra ir pro raque. Pra não usar tanto o dele. Pra não gastar tantas milhas, né? No... Dele. Ele usa o meu. Então, nós... Usa esse pra trabalhar. E o da família é o grande, que é o... É... É o Jeep Cherokee. Tá? E esse carro também, ele tem... Ele é manu... Ele é elétrico. Todo elétrico, né, gente? Aí não é, né? Não é nenhuma novidade, né, gente? Carro elétrico, né? Todo elétrico. Pois é isso. Agora eu vou no Walmart. Vou levar pra vocês. Se o sogro saiu pro Juninho, pra poder o Juninho dormir, tá? E... Eu vou... Bater o carro do sogro. Eu vou... No Walmart, vou pra meu filtro. Vou comprar umas outras coisas. Olha, gente, o precinho. Olha o cereal. 3,98, ó. Tamanho. Olha o tanto que vem, ó. Olha o tanto que vem. 760 gramas. Água. Olha, gente, calça da lei. Da lei. Olha o preço. 16,88. 16,88. Olha. Tudo, mesmo preço, tá? Mesmo preço, tudo. Tudo da lei, ó. Deixa eu ver se aqui também tá no mesmo preço. Tá tudo no mesmo preço. Tá tudo no mesmo preço. Essa aqui é da lei. É da lei também. Tudo da lei. Olha que bonitinho essa aqui. Essa aqui também tá bonitinha. Essa aqui, ó. Aqui, gente. Essa aqui que eu tô querendo, ó. 10 dólares, ó. Um desse aqui, ó. Aí, esses aqui são os olhinhos que você compra pra poder... Mesmo preço do negócio. Pra você colocar, sabe? Esses são os olhinhos. Deixa eu ver. Aqui também tem um, mas é 5... Nossa. Ah, tá. Não, é 5 dólares, 1. Esse aqui é melhor, que é 1, que é 5 dólares, ó. Deixa eu ver qual que eu vou querer. Gosto de lavanda. Gosto de lavanda, gente. Esse aqui é de lavanda. Não sei se eu compro esse. Tem os outros mais bonitinhos, com designs, ó. Olha que bonitinho esse aqui de passarinho. É de... Ah, é de louça. Por isso que é mais caro, ó. Deixa eu ver. De lata. Esse aqui. Olha que lindo esse. Olha esse, que lindo. Tem esse, que muda a cor. Talvez, acho que eu vou levar esse. Combino com a minha lâmpada. Né? Ó. Tem esse. Nossa, esse é grande, hein? Cruz, credo. O tamanho disso? Ai, que bonito. O que que é isso? Ah, isso é coisa de água. Nossa, esse é grandão. Esse aqui é o olhinho, pra cheirar, né? Eu vou levar esse aqui do passarinho, que é bonitinho. Né? Passarinho bonitinho. Não sei se eu levo esse. Ou se eu levo esse, gente. Ou esse. Olha, gente, que linda. Olha que linda. Bolinho de cereal. Olha. Olha o preço, cada uma. Cinco. Olha aqui, que bonito. Prato. Olha, tipo, manteiga. Aqui, olha. Tipo, manteiga. Cinco dólares. Umas xícaras. Olha aqui, tipo, biscoito. Deixa eu colocar biscoitinho, ó. Quinze dólares. Tem outro cachorrinho, ó. Lindo, lindo. Os pratos. Coisa de bolo. Olha esse. O que é isso aqui? Ah, tá. Saleiro. Saleiro. Cachorrinho. Ó. Tem os saleirinhos bonitinhos. Tem outros aqui. Esse aqui é de sobremesa, né? Eu acho, creio eu. Muita coisinha bonitinha os preços, gente. R$2,50. Olha. Muita coisa bonita. Essa aqui não quebra, ó. Esse não quebra. É de louça, mas não quebra. Essa é cara. Não tem o preço aqui não, mas é caro. É dessa aqui? É dessa aqui, ó. Um prato, ó. R$3,22. Pronto, gente. Cheguei do Walmart. Comprei, né? Trouxe lá a lampadazinha. Que eu falei com vocês. Que eu ia trazer. Ó. Deixa eu virar. Coloquei água. Coloquei a água até aqui. Que eles pediram o máximo. Até aqui. Agora eu vou colocar. O Juninho tá aqui, ó. Assistindo o videozinho. Agora eu vou colocar o olhinho. Não sei qual desses que eu coloco. Qual será, hein? Lavanda. De... Sei lá como se chama. Como se chama isso aqui? É... Frango... Menta. E de len... De menta. Essa aqui... Pera, deixa eu passar pra você aí. Lavanda. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Eu não sei o nome. Essa estranhinha aqui. Eu não sei o que que é isso. Tem essa... Menta. Esse aqui também. Não sei que trem isso aqui não, gente. Minha unha tá o ódio para o Godoy com marmota. Lemogra... Lemogra... Sei lá. Alguma coisa de... Sei lá. Vou pôr de lavanda porque eu gosto de lavanda. Mas que... Ó. Acabou, né, gente? Que eu não achei lá o... O filtro do negócio que tem, né? É desse jeito. Pobre é assim, sabe? Aí, não achei o filtro. Nem a cafeteira. Essa cafeteira que eu comprei não existe mais. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Esse aqui é de... Lavanda. Deixa eu ver se é cheiroso. Vou abrir, ó. De lavanda. Não sei se focou, né? Deixa eu ver. Nossa, cheiroso. Esse aqui chegou em delícia. Deixa eu ver. Esse aqui é de... Sei lá. De meta. Deixa eu sentir o cheirinho. Hum, esse também cheirou. Tem um cheirinho de esmalte. Sim, esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é de... Não, não, não. Da franfa, não sei lá. Não, por conta. Deixa eu ver. Não. Essa aqui é de formiga, tá? Aqui tá cheio de formiga, ó. Aqui. Cheiro de formiga. Acho que é formiga mesmo, gente. É franfa, sim. Cheiro de formiga. Deixa eu ver aqui. E esse aqui tem cheiro de... Ai, como que chama o cheirinho, meu Deus. É. Ah, tem o cheirinho de um pau, que eu não sei o nome. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui com o que é desenho. Com o desenho. Aqui, cadê? Cadê? Aqui com o desenho. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Esse aqui é um pauzinho, ó. Ó, esse aqui. E cheiro de formiga é esse aqui. Lavanda. E esse aqui é de menta. Mas esse aqui é um cheiro desse pauzinho, que eu não sei o nome. E esse aqui é o catinga de formiga, tá, gente? Então, a minha cozinha ia ficar feia de formiga. Deixa eu ver. Agora é a lavanda. Eu vou pôr lavanda. Tá, gente? Vou pôr lavanda. Deixa eu virar pra vocês de volta aqui, né? Pro negocinho, ó. Deixa eu pôr aqui... Um espingo de lavanda. Ó, gente. Tá falando aqui, ó. Coloca água. Põe um espingo do olhinho. Fecha. E coloca lá e tá pronto. Então, vamos pingar esse negócio aqui, ó. Sem dó. Tá? Ó, lavanda. Amanhã foca, né? Amanhã foca. Hello! Ó, amanhã foca. Tá? Aqui. Lavanda. Tá, gente? Vou pingar uns espingo aí. Porque... Pingou, gente? Vocês viram se pingou? Pingar os pinguinhos, né, gente? Não tem dó de pingar, não, né? Pingar mais uns três. Lavar um pão um pouquinho mais, assim, pra ficar cheiroso. Né? Agora eu vou fechar a bichinha. Deixa eu ver aqui, gente. Tem que ter um lugar pra fechar aqui. Pronto. Fechei a bichinha. Olha que coisa mais rica. Deixa eu fechar aqui. E agora... Ah, eu acho que é só assim, né? Agora eu vou pôr o fiozinho debaixo. Peraí, gente. Pronto. Agora eu vou ligar. Vai ficar aqui, ó. Liguei, hein, gente? Liguei. Deixa eu ligar a luzinha. Ó. Tem essa cor. Vermelho. Vermelho claro, mais claro. Tem esse... É amarelo, não parece, mas é amarelo. Amarelo escuro. Tem esse roxinho. Roxo mais escuro. Ah, tá. É porque fica tremendo, ó. Tem um verdinho que fica assim, tremendo. E esse não treme, né? Mas é um verde mesmo. Um verdão. Não dá pra fazer assim. Coisa não por causa da câmera, mas é um... Mas eu vou deixar azul pra combinar com a minha lâmpada. Vai ficar azul. Parece roxinho, mas não é. É azul turquesa, ó. Não dá pra ver a cor de verdade, gente. Deixa eu ver. Cadê a fumaça? Dá pra ver se não... Agora tá saindo, Júlia. Ó. Quando, né, ela resolver, né, a criar a fumacinha, tá, gente? Eu... Eu filmo pra vocês, tá? Que isso, menino? Trem. Então, deixa aqui. Agora eu vou fazer pra vocês, gente. Olha, tá vendo? É assim. É por isso que eu não compro nessa casa, tá? Comprei as bananas. Olha aqui, comprei. O Mestre comeu uma só. Olha aqui. Eu compro. Ninguém come, gente. Ninguém come. É por isso que eu não compro nada nessa casa, ó. Olha aqui. Já tá bem madura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer doce de banana. Bananinha. Doce de banana. Sabe que as bananinhas que você compra no mercado? Então, eu vou fazer uma bananinha, né? Fazer... Fazer um doce de banana. Pra eu ver no Facebook, o menino fazendo, você precisa de sete bananas, um copo de... Um copo de açúcar e uma gelatina de qualquer sabor. Porque diz o rapaz, falou assim que a gelatina vai ficar sem sabor por causa da banana. Então, eu vou... Eu vou, é... Fazer, gente. Então, daqui a pouco eu volto. Expectativa da fumaça, tá? Expectativa é assim, tá? É assim. A realidade. A realidade. Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Ô, meu Deus doce. Dá pra... Dá pra ver esse bem fraquinho. Dá pra vocês verem? Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado, mas eu acho que não. Sabe, gente? Só sei que... Ah, assim dá pra sair mais, ó. Dá pra ver mais? Dá pra ver, gente? Não é que eu faço assim, dá pra ver. Decepção. Decepção desse negócio. Podia ter comprado de plástico mais barato. Esse aqui custou 23... 23 trompa esse negócio. Trompa. 23 trompa que eu consegui... Gastei com esse negócio. É, do que raiva. Eu tô te falando, gente. Eu tô falando. Então, deixa eu fazer esses banana aqui, ó. Sete banana, tá? Sete banana. Vou fazer esses sete banana aqui. Um pacotinho de gelatina. Qualquer sabor que você tiver. Tá? Deixa eu pegar aqui o açúcar. E açúcar. Tá? Então, deixa eu... Vou pegar essa panela aqui, ó. Que é grandona e não garra. Vou fazer nela. Daqui a pouco eu volto. Descascar essas bananas. Tá, mãe da banana? Será que vai dar muito doce? Né, gente? Uma banana. Daqui a pouco eu volto. Descascar todas, né, gente? Pois é. Tá aqui, ó. Eu cortei uma pro Juninho, mas ele não quis comer. Então, agora eu vou amassar com o amassador de... Cadê? Vou pegar o amassador de... Amassador de batata. Que é mais fácil do que amassador de pegar. Aqui, ó. Hum. Então, vamos lá. E aí Um copo de açúcar, tá? E... Igual já falei, uma gelatina dessa aqui. Ó. Gelatina. Tô. Tô. Mexi. Tô. Tô. da gelatina. Pronto, gente. Já mexi até por 25 minutos. Tem que mexer, viu? 25. É assim, né, gente. A gente, né, a gente mira na batalhinha, a cor da batalhinha e a gente sai da cor do Hulk. Eu devia ter usado uma gelatina vermelhinha. Mas vai ficar assim, tá, gente? Vai ficar verde, porque eu gosto de ser diferente, tá? Ó, ela ficou assim, tá, gente? Agora eu vou pôr numa forma. Vou pegar a forma e vou untar com a chama, gente? É, manteiga. Manteiga. Bicelzinha. 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 Deixa eu ver aqui, gente. Vou fazer pra vocês verem. Não, não é como vocês verem, não, né? Ok, agora eu acho que vai dar. Deixa eu ver se vai dar. Agora dá pra ver. Vou usar minha perna, gente. Usei a perna, tá? Tá no cheiro, gente, de banana, a casa inteira. Ó. Deixa eu baixa vocês novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Ficou assim. Ficou assim, gente. Ficou gostoso. Junino. Deixa eu ver se tá filmando. Ficou gostoso. Tem que deixar na geladeira até amanhã. Doze horas na geladeira. Pois é, gente. Não dou preço tanto de roupa. Agora vou com o que deu na basquete. Vou guardar. Vou arrumar a minha cama, né? Porque eu já falei que o Juninho mijou nela, né? Terceira vez toda hora tem que falar, que ela mijou, né? Não sei, minha amnésia. E o doce só vai ficar pra amanhã, pra vocês verem, tá? Porque tem que deixar 12 horas na geladeira. Ficou assim verde, né? Parece que o Juninho foi lodo. Mas tudo bem, gente. Mas tudo bem, né? Deixa eu então levar esse aqui lá pra cima. E já volto, viu galera? Já volto. Tchau. Tchau.